Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou estar mostrando a produção aqui desses salgados. Espero muito que vocês gostem do vídeo, se inscreva no canal e dê aquele like. Sem mais delongas, vamos para a receita. Receita completa na descrição do vídeo. Aqui eu utilizo duas medidas desses copos aqui. Tem meio quilo aqui de trigo. Cunhada vai mexer. Não, Júlia, eu vou colocar aqui, ele vai mexer. Aqui tem que ser muque de macho, para aguentar. Não quer a colher de pau, não? Pega lá a colher de pau. Aqui a colher de pau, ó. Por que não essa? Você quer a colher de pau, não? Fazer o restinho. Não, eu não vou machucar. Por que essa daqui é essa aí melhor? Não, eu só tô perguntando. Para bater aquela... É, para bater. E é isso. Vai mexendo até ficar homogêneo. Na hora que a massa estiver saindo fumaça, aí já pode tirar para poder sovar. E aí desliga o fogo. Esse aqui que é o ponto, tá vendo? A massa tem que estar lisinha. Aí tem que fazer todo esse processo com a massa quente. Pega um bolo e vai solvando a massa. Tá vendo, gente? Pera aí, Júlio. Deixa eu só... Tá vendo? Tem que estar lisinha. Aqui os recheios já estão semi-prontos. Aqui tem frango com milho, né? Para fazer as coxinhas. Aqui é carne moída. E aqui já é uma massa daquela. Para poder fazer também. E essa aqui é uma pincelha. Aqui, gente. A gente já deixou tudo pré-pronto. Vai fazer coxinha. A gente vai fazer carne, né? De presunto com queijo. E de salsicha. A gente fez um quilo. Aqui tem um quilo de trigo, tá? Para um litro de água. Aí o temperinho você faz da sua medida aqui também. Então aqui são dois quilos de trigo aqui. Já pré-prontos, né? Para poder fazer os salgadinhos. Então tá aqui, gente. A gente vai fazer com esses ingredientes. Agora, gente, a gente vai começar a enrolar os salgadinhos. A gente vai começar a enrolar. Então... A gente vai começar a enrolar. A gente vai começar a enrolar os salgadinhos. Produção aqui de perto A tia abre a massa Tá cortando com esse copinho aqui E aí ela fecha O pastelzinho E aí a Raimara Vem dar finalização aqui Com gato Como não tem as forninhas Fiz improvisado Não, e eu tava crente Que tinha Eu na minha cabeça tava tendo Tendo não sei aonde Estamos aqui Produzindo pastelzinho Aqui gente A tia vai ensinar como faz a coxinha Você vai mexendo Ela vai sofrindo Aí o que você faz Pega o recheio Coloca dentro O tanto que você preferir Aí você vai Você vai sofrindo E a mão da tia Tá bem untadinha A gente também tem que tá Vai a cara assim Vai a cara assim Aqui ó O jeito que já tá A gente já empanou Esse tanto Eu já vou Fritar Vou pegar uma aqui Pra poder fritar E mostrar pra vocês Olha que já tá quente Aí testar Tá vendo Se tá bom Se fizer esse barulhinho Tá bom Aí você vai e coloca Coloca um E coloca aqui E deixa fritando Gente, eu fui fritar A coxinha aqui E aí eu Pra fritar Eu não tenho muita experiência Botei a coxinha Na temperatura errada E a bicha Ficou aqui ó Ficou Com os bens pra fora Botou a língua pra fora Mas Agora Não tem nada não O importante é tá gostoso Não tem nada não Nada é perfeito Eu errei aqui O ponto da coxinha O ponto da coxinha não O ponto do olho Eu já vou experimentar Uau Aqui ó Já vou experimentar O pastelzinho Deixa eu ver se tá A coxinha A coxinha Eu não faço A coxinha minha é pastel Porque eu não sei fazer Um tomatinho Mostra aqui Tá quente Olha aí ó Pode mostrar Tá vendo Não tem nada não E agora nós vamos Pra um itá Pra ver se tá gostosa Eu tô experimentando De presunto Eu tô experimentando Um tomatinho Só gostoso Esse que tá bonito Muito bom Tem Passar natal Mas não A reação da Raimara agora A reação da Da Sandra Onde você quer Tá bem crocante Tia A imagem aqui fora Tia Vai ficar ótima O Matheusinho A tia Experimentou Tia Aprovado Que rendeu 100 120 121 salgados Mas em média 120 Aí aqui Tá Coloquei duas camadas Né De salgadinhos Rendeu 120 Salgados Música Música